então continuando aqui o vídeo 3 nós vamos mostrar aqui a cozinha com todos os seus utensílios aqui a churrasqueira vou até mostrar aqui dentro desse armário também aqui não tem nada esse aqui também não mas é espaço reservado para você trazer suas coisas agora vamos para os detalhes o fogão em cinco bocas sendo aquela grandona aqui o forno esse barulhinho porque é usado pouco nessa casa que muito pouco usada e os eletrodomésticos liquidificador aqui batedeira de bolo mais lá para trás tem mais coisas a batedeira lá atrás tem extrator de sucos bastante utensílios, jarras, micro-ondas aqui os panos de prato toalhas de mesa depois é só colocar o prato aqui para a peneirinha entrar liquidificador aproveitando que estou aqui embaixo vamos ver aqui as travessas para bolo aqui a gente tem um filtro digital água gelada fria e natural, água gelada fria e natural esse tem um item a mais normalmente é gelada e natural aqui tem um faqueiro, bastante pata, esse aqui está faltando uma deve estar na gaveta aqui está completinho, tabinhas de carne pequena aqui tem um outro armário com mais utensílios é como eu falo essa casa aqui você não precisa trazer praticamente nada a não ser aquelas coisas que você está acostumado a usar e que você não abre mão de usar tem gente que tem gente que vem pra casa cheia de panelas e prato e eles trazem as panelas e os pratos deles por incrível que pareça, eu penso acho que vão ficar um tempo maior né 30 dias tipo assim às vezes aluga por três meses vai bastante talheres à vontade mais talheres aqui ó por isso que eu estou fazendo esse vídeo da cozinha separado porque tem muitas coisas muitos detalhes né olha a quantidade de panelas que tem aqui uma visão geral e agora bem pertinho eu sempre peço para as pessoas que alugam a casa para dar uma olhada no vídeo e depois dentro do possível procurar colocar as coisas mais ou menos em ordem do jeito que eu vou aproveitar porque fica mais fácil de conferir quando o cliente sai eu quero descobrir onde está aquela outra faca aqui nós temos uma geladeira e um freezer qual é são duas geladeiras? uma geladeira e um freezer mesmo então essa já é a geladeira tá faltando aqui uma peça aqui não sei se tiraram de propósito deve estar em algum lugar por aí e aqui essa parte de baixo não sei o que que é essa parte de baixo ah tá a gaveta e aqui o freezer esse trabalho eu sempre faço eu mostro antes e depois quando as pessoas alugam para evitar depois que alguma coisa quebrada eu cobrar da pessoa quando a coisa já estava quebrada no caso ali não tem nada quebrado tá tudo ah tá aliás as partes que foram tiradas talvez de propósito olha como é que tem mais coisas aqui a panorâmica primeiro bastante coisa né bastante copos mais uma vez eu repito é uma casa que você vem e não precisa se preocupar em ficar trazendo muita coisa porque ela tem bastante coisa aqui olha quantos tapões de coisa de plástico forma de bolo mais panela aqui essa área lá tem um teto de vidro então fica bem claro nós estamos aqui na área de serviço pausa de lixo bem grande um saco de 100kg aqui o lugar para pendurar as vassouras rodos pá escada aqui a área de serviço tem bastante armários também depósitos e material de limpeza mais material de limpeza aqui mais material de limpeza aqui pano de chão máquina de lavar quatro quilos quatro quilos doze quilos a máquina boa tem um guarda sol ali para levar para a praia essa casa tem aquecedor a gás dificilmente vai ter problema de gás porque como eu falei acabou o gás um dia acaba né apesar de ter uma bobina desse tamanho aqui ó mais um dia acaba aí é só chegar lá virar a chave para o outro bujão são dois bujões enormes aqui é o quarto da funcionária com ar condicionado novinho apesar de que é antigo mas novinho e aqui mais um armáriozinho também para funcionária o banheiro da funcionária com ducha com ducha higiene todo bonitinho então essa aqui é a cozinha e a área de serviço agora eu vou mostrar a parte de cima os quartos que começa por essa escada que será o quarto vídeo aqui um aqui 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 Obrigado.